E aí, gente, tudo bom? Agora, te falar comigo E aí, gente, tudo bom? Tem mais ou menos uns 15 dias que eu fui pra um casamento Quem me acompanha nas redes sociais Diz que eu fui pra um casamento E eu fiz uma maquiagem que todo mundo me pediu Muita gente me pediu por inbox Diz que você vai fazer o tutorial dela E eu não tinha preparado porque foi uma maquiagem que eu fiz assim na doida Pro casamento E aí eu resolvi trazê-la pra vocês aqui no canal Então, antes de assistir o vídeo, não esquece Se você for novo por aqui, de se inscrever aqui no canal Pra não perder as novidades dos próximos tutoriais E de dar like nesse vídeo logo Porque eu sei que você vai gostar E aí é isso Se você quiser aprender a fazer esse tutorial É só ficar assistindo Olha, pessoa, sem contorno Como fica Uma demônia Parece uma folha de A4 Vou fazer o contorno com vocês hoje Tá? Ó, e essa é uma paletinha Que não é da MAC Eu que tô montando ela, tá? Então, mas eu vou dizer Pra vocês quais são as cores que eu vou usar Dessa vez eu vou conseguir falar pra vocês de vídeo Eu vou fazer primeiro o nosso côncavo Com a... Cordurói, tá? Cordurói é uma sombra da MAC Um marrom mais clarinho Eu vou começar com ela E vou vindo aqui Só marcando o côncavo mesmo Ó, depois que ela já tá bem esfumadinha No côncavo Ai, já tô mentindo pra vocês Essa aqui tá sem o adesivo atrás Não consigo ler o nome Mas... É uma sombra marrom da MAC Mais escura Vou usar ela Pra gente fazer O... A nossa pálpebra luz, tá? Eu lembrava o nome dessa sombra Se eu decorrer do rio Do quê? Do vídeo É vídeo Se eu decorrer do vídeo eu lembrar Eu falo pra vocês, tá? Então, ó Marcação de pálpebra luz Eu faço uma parede No canto externo Uma parede no canto interno do olho E depois eu faço o risco Aqui de cima Do côncavo Pronto Depois Eu volto pra primeira sombra Pra cordurói Que é o meu marrom mais claro E eu vou começar a esfumar isso aqui com ele E não com o escuro Pra gente não pesar tanto esse olho Então eu vou esfumando Até essa marcação aqui de cima Ficar mais suavizada E vou trazendo também Uma sujeirinha aqui pra fora Só pro olho não ficar tão amendoadinho Assim Feito isso eu vou pegar o Paint Pot Da cor Painterly da MAC Que é tipo uma base pra sombras Tipo não, é uma base pra sombras Vou dar uma olhada aqui no meio Pra que ele segure o pigmento Que a gente vai usar Pigmento não Na verdade é uma sombra mesmo É uma sombra em glitter Essa é a sombra estrela Do nosso tutorial Eu descobri ela na MAC Há pouco tempo É uma Ela é da linha das sombras Dazzle Shadows Dazzle Shadows Uma coisa assim Essa aqui é a Last Dance Olha o nomezinho dela É a Last Dance Que é um rosa Muito brilhante Que pra minha infelicidade Está Coordinada no vídeo Tico triste com essas coisas, gente Quando a câmera não consegue Captar o que eu quero dela Entendeu? Vou ter que mexer Na saturação Mas é um rosa Ó, com menos luz Vocês conseguem ver um pouco mais É um rosa muito brilhante Ele é incrível E ele vai vir aqui Bem no centro do olho da gente Bem maravilhoso Está vendo aí? Ai, gente Ele é demais Ele tem um brilho Mas um brilho Que é um... Queria tanto que vocês estivessem conseguindo ver isso daí Espero que esteja dando Pelo menos pra ter uma ideia Da grandeza desse troço aqui Depois que eu apliquei ele Eu venho com um pincelzinho também Eu estou com um pincel do marrom mais escuro Mas estou sem pegar nada E vou só dando uma barrida assim Pra que não fique tão certinho Eu não acho bonito não Quando fica muito certinho A gente tem uma palpa pra luz aí Vou tirar aqui um pouquinho do brilho que caiu E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um... Um deline... Um deline... Um deline... Ai... Gente, é um pesadelo Quando você sente que tem um cabelo no seu rosto E você não identifica cada L Não dá de se matar De delineador eu vou usar o Inglot Delineador maravilhoso Vou fazer um gatinho aqui rapidinho Tá? Pronto Depois de fazer o paticinho Vou pegar um lápis aqui de olho preto Vou passar na linha d'água E vou passar um pouquinho fora também Feito isso eu vou voltar pra primeira sombra Pro primeiro marrom Que o nome era... Rodurói, né? Acho que é E vou... Sei lá... Fazer essa minha linha inferior aqui com ele Agora eu vou voltar Pro nosso... Leste densa, né? O rosinha brilhante Vou colocar ele aqui embaixo E vou colocar ele aqui também no canto da lágrima Exagerada, tá? Menina Agora eu vou colar o cílio E volto aqui pra gente terminar essa pele Velho, meu cabelo seca de maneiras muito doidas Ele faz umas coisas estranhas Olha aqui o que ele tá fazendo agora Ele tá emburcando pra trás Vamos deixar ele emburcar Ó, olho pronto Como sempre, esse maior Que é uma vida, né? Eu quero mostrar pra vocês uma nova aquisição na minha vida Que eu tenho gostado muito Deixado muito interessante Que é o Palmute Efeitos Da Kings Berenice Comprei por pouco tempo E eu estou amando ele Ele é contorno, blush, iluminador E eu estou achando muito, muito legal Com ele dessa vez Pra vocês... Aqui com vocês Nunca mais eu fiz Agora ele é um contorno com... Ele não é um contorno opaco, tá? Ele é um contorno com brilho Então... Cuidado com isso Meu... Minha forma de aplicar contorno É sempre assim Eu deposito ele bem aqui nessa raiz O produto Deposito E depois eu trago varrendo Que eu acho que fica um efeito mais natural Fica mais com efeito de sombra mesmo Sabe? Eu vejo muita gente pegando o contorno E fazendo isso, ó E... Pra trás E aí fica aquela bola escura Que é aquele negócio necrosado Eu não gosto muito Né? Mas assim Então eu encosto O produto Deposito bem ele aqui Perto da raiz do cabelo E depois eu vim trazendo Cá pra cá Não de cá pra lá, tá? Dessa vez eu vou caprichar Nesse contorno aqui de baixo Porque eu me arrumei hoje no escuro E eu fiz uma pele um pouco mais branca Mas aí a gente vai consertando com o contorno Entendeu? Eu não gosto do meu queixo Eu acho ele enorme Então o que eu faço? Eu boto o contorno nele também E... No topo da testa Ó gente, às vezes eu vim aqui me maquiar com vocês Com o cabelo solto Só pra ficar bonita, viu? Porque é um trabalho Eu faço assim, ó Eu praticamente despencio o cabelo Com o meu pincel também Odeio Vou usar o blush deles também Que é super pigmentado Então eu pego bem pouco Porque é tipo Fica o pincel logo rosa, tá vendo? Então eu tenho um pouco de medo Mas é um tonzinho de rosa queimado Lindo Que deixa você com carinha de saúde, sabe? Eu gosto Tá vendo? Olha a coisinha de saúde dele Eu acho lindo E o iluminador deles também Eu vou usar O iluminador é bafo Vou terminar fazendo o nariz também Pode estar pensando, né? Mas e você não falou que ele tem brilho? Ele tem, gente Mas quando a gente bota na pele Não sei Parece que o brilho Diminui bastante Não fica tão... Não fica brilhante na pele, sabe? E um pouquinho de iluminador aqui Eu gosto De batom eu escolhi O que cor é esse? Número 32 da Latica Esses batons vendem Na nossa parceira aqui do canal Na loja produtos 25 de massa De Cleidinha Esse batom é muito linda Gente, fala sério Vocês já viram uma cor tão linda quanto essa? Ele é muito maravilhoso Tipo, muito, 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 muito O que eu mais gosto Desse batom da Latica É que quando você passa ele na boca Ele é tão líquido Tão líquido Que ele parece um gloss E aí você fala Velho, isso nunca vai secar E ele seca Completamente Ele é muito lindo E ele é baratinho Se fosse vocês Ai, quase cai Se fosse vocês Eu ia lá, tá? Com o 32 da Latica Lindíssimo E é isso, gente Espero muito, muito Que vocês tenham gostado Fiz ele pra vocês com muito carinho Eu sei que tô com uma vibe meio rosa Esses dias Esses últimos tempos, tutoriais Mas não sei, né? São fases E é isso Beijo, fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau